Esse vídeo aqui promete que você consegue limpar qualquer capinha dessas que amarelaram só utilizando um papel crepom, cara. Não sei se isso vai dar certo ou não, mas vamos testar. Quem aí nunca teve uma dessas capinhas que ficaram esse amarelão feio pra caramba? Cara, eu não gosto dessas capinhas não. Apesar de que elas são bem resistentes, elas costumam ter umas quinas aqui que protege de queda, elas ficam desse jeito feio pra caramba e a gente tem que jogar fora. Mas a gente tem uma técnica milagrosa aqui que promete resolver e deixar ela bem novinha. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é aquecer um pouquinho de água. Eu vou fazer aqui no fogareiro, mas você pode fazer no fogão da sua casa. Vou ligar aqui o fogão, tem um pouco de água aqui, vou colocar dentro da panela, deixa aí esquentando. A água precisa praticamente estar fervendo. Aumentei bastante o fogo pra ela esquentar bem rápido aqui pra gente poder fazer. E aí a gente tem que comprar esse papel crepom, aquele que o pessoal utiliza pra pintar o cabelo nas escolas, é esse daí mesmo. Eu comprei aqui uma folhinha, bem baratinho, já tá enrolada e é desse jeito mesmo que a gente vai utilizar. Pega uma tesoura e vai cortando assim bem fininho, tipo a gente faz pra cortar rabiola. Corta várias tirinhas até o final do papel. Desse jeito vai ficar mais fácil de separar a tinta dele. De acordo com o vídeo, o que faz a limpeza e deixa a capinha bem mais bonita, é a tinta que tem no papel crepom. Então precisa ser bastante. Se você colocar bem pouquinho ali, ele não vai ter tinta suficiente pra poder deixar a capinha legal. Se você tiver mais de uma capinha, dá pra colocá-las todas juntas dentro e fazer tudo ao mesmo tempo. Que aí você economiza aí com uma folha de papel crepom, você consegue lá pintar umas 4, 5 capinhas e resolver o problema do amarelão. Compartilha esse vídeo com alguém aí que você conhece. Pronto, cortei até o final. E aí a gente vai dar uma desfiada nele. Abrir ele um pouquinho pra ele não ficar completamente nos montinhos. Pode abrir aos poucos. Não precisa abrir tudo não, é só um pouquinho mesmo pra água conseguir penetrar mais ali no meio e tirar toda a tinta que tem nele. Se você ainda não seguiu a nossa página, clica lá no botão de seguir pra você não perder os novos vídeos. Toda noite a gente tem vídeo aqui 6 horas da noite, hein? Agora que a gente já conseguiu colocar, eu vou pegar a capinha, vou pôr ela por baixo aqui. Vou misturar no meio dos papéis crepom cortados. O fogo tá forte ali e a água, como vocês podem ver, ó, já tá começando a querer ferver. A gente vai entornar aqui em cima pra ele remover toda a tinta que tem no papel crepom e passar pra nossa capinha. Pronto, creio que já seja o suficiente, a água já tá bem quente. Eu vou desligar aqui e agora é a hora da verdade, hein? Entorna por cima de tudo. De acordo que vai entornando, ele já tem que ir soltando um pouco de tinta. O vapor tá subindo aqui, a água tá bem quente. Tá soltando tinta mesmo, a água tá ficando azul. Eu preciso enxugar um pouquinho desse papel crepom aqui em cima da capinha, pra ele soltar a tinta direto em cima dela. Depois é só esperar uns 20 minutos agindo e a gente vai ter o nosso resultado. Deixei aqui mais ou menos uma meia hora, a água já não tá mais tão quente. Vamos ver qual que foi o resultado. Eu vou enxugar aqui com a... Ó, de acordo que vai enxugando, um pouco da tinta sai aqui, ó. Não fica tudo não. Não achei que ficou bom não, hein? Penetrou bem pouquinho, poucos lugares. Não tira o amarelo. Ele só pinta por cima, só que não pinta completamente. É só alguns pontos. Ficou bem mais ou menos, sabe? Mais pra ruim do que pra bom. Testada e desaprovada.